Sobre o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, eu estou com a Giovana Nelly, ela que vai falar mais sobre este evento, ou seja, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que ocorre, então, nesse nível aí, que são as mulheres empreendedoras. Giovana, o que é esse prêmio e como que as pessoas podem participar? Então, para coroar, para reconhecer o papel da mulher na sociedade, o grande papel importante para o desenvolvimento de nossa sociedade, a mulher ao lado do homem, para que sempre consigamos um maior desenvolvimento, mais postos de trabalho, geração de rendas, o Sebrae promove anualmente o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios a nível nacional. Esse prêmio, ele visa valorizar histórias, relatos de mulheres que transformaram sonhos em realidade, servem de inspiração e exemplo para outras mulheres. Em Botucatu e em nossa região, anualmente, nós sempre temos mulheres que chegam no final desse prêmio, e esse prêmio consiste que a mulher escreva sua história, seus desafios, superação de obstáculos, e que a mulher também demonstre requisitos empreendedores, né? Tem todo um regulamento e o que a mulher concorre? Além de várias capacitações do Sebrae, a mulher que fica, primeiro colocada estadualmente, vai para Brasília e pode concorrer nacionalmente, que é um prêmio nacional, o Sebrae em todo o território nacional, e a ganhadora do nacional ganha uma viagem ao exterior, a um centro de empreendedorismo, além da grande oportunidade de divulgar a sua história, divulgar a sua empresa, é uma oportunidade grande, e também inspirar outras mulheres que veem na sua história uma inspiração, uma bela história para ser seguida. Então, o prêmio, ele ocorre, as inscrições iniciaram-se dia 8 de março e vão até dia 31 de julho, e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.mulherdenegocios.sebrae.com.br E, pessoalmente, quem tiver dúvidas ou por telefone, nós estamos no nosso escritório do Sebrae à disposição, nós ficamos na rua Doutor Costa Leite, 1570 Centro, próximo ali à Igreja São José, nosso telefone 3811 1710, 3811 1710. Então, você que é mulher empreendedora, que está à frente de um negócio, de uma pequena empresa, uma microempreendedora individual ou uma produtora rural, venha, escreva a sua história, se valorize, relembre os seus momentos de desafios, de vitórias, inspire outras mulheres. E também tem uma grande oportunidade aí de divulgar o seu nome e a sua empresa para todo o Brasil. Muito obrigada. Portanto, foram essas informações relacionadas às mulheres empreendedoras. Agência 14 News, a informação começa aqui.